E este mês de setembro o centro de zoonoses aqui de Picos vai dar início a campanha de vacinação antirrábica nos animais tanto da zona urbana quanto rural da cidade. A gente vai agora acionar ao vivo a repórter Valéria Noronha ela que vai trazer todas as informações inclusive sobre o cronograma desta campanha que vai ter início agora neste mês de setembro. Não é isso Valéria? Que dia começa? Valéria, bom dia. Bom dia, dia primeiro de setembro a gente já vai logo se preparando para essa vacinação contra a raiva nos postos que serão divulgados logo mais pelas secretarias e coordenação do centro de zoonoses. A gente sabe que a vacinação contra a raiva é super importante para manter seu cãozinho saudável e também os humanos. Mas vamos falar sobre esse cronograma que vai ser divulgado com mais detalhes. A partir das próximas semanas a gente sabe que daqui a duas, daqui a quinze dias nós teremos o início dessa campanha de vacinação em três momentos. Serão três sábados, mas a gente precisa destacar a importância dessa campanha, dessa vacinação junto ao coordenador do centro de zoonoses do toagenor martins, que vai falar pra gente, né, acerca dessa questão de prevenir, pra que os animaizinhos não adoeçam e também não passem doenças para os seus tutores. Muito bom dia. Bom dia. É uma satisfação participar desse noticioso e repassar informações sobre a campanha de vacinação antirrábica que será realizada no município de Picos, na zona urbana, nos dias 16, 23 e 30 desse mês de setembro. É importante a gente destacar, doutor Agenor, acerca da importância de a gente vacinar os bichinhos. A raiva é uma doença que pode levar à morte do animal e pode contaminar os humanos. Exatamente. A raiva é a principal zoonose que existe, porque a raiva não tem um tratamento curativo, somente preventivo. Por isso que a principal forma de evitar essa doença na população humana é vacinando os reservatórios urbanos da doença, que são o cão e o gato. Como é que essa doença é transmitida? Essa doença, a raiva, é transmitida pela mordida, pela agressão do animal lambida, porque o vírus rábico está na saliva do animal. O contato, a mordida, a lambida, numa solução de continuidade, poderá ocasionar a transmissão da doença. Então, por isso que é importante prevenir, com o seu animazinho sendo ali vacinado, cães e gatos, essa vacina que vai acontecer aqui na zona urbana de Picos, nesses três momentos. Esses pontos, eles vão continuar sendo os mesmos que eram praticados antes de vacinação? Exatamente. Olha, o que a gente fala para os... pede, né, conclama aos produtores, os proprietários de animais, de cães e gatos, para levarem esses animais no posto mais próximo da sua residência. Os postos serão os mesmos das campanhas anteriores. E aí, durante esse momento, até lá, nós vamos ter a divulgação com mais acessibilidade para as pessoas, sobre esses pontos que acontecerão a vacinação. Pois muito obrigada pelas informações, doutor Agenor Martins, aqui, coordenador do Centro de Zoonoses, que a gente vai ter, então, esses três dias, três sábados, onde serão divulgados esses bairros, né, vão acontecer por bairros, e a gente acompanha, durante toda a programação da TV Cidade Verde, do Jortícia de Picos, sobre essa programação, que logo mais será divulgada. Gêndra, as foram as informações. Eu sei que você tem um gatinho lá no bairro, no bairro que você mora, então, você vai levá-lo, com certeza, para se vacinar, não é mesmo? Volto com você.